MÚSICA É, não é fácil aí ficar fazendo a edição aqui de madrugada aí pra galera ficar atento, sempre curtindo o programa Toramídia TV com altas matérias aqui, radicais, banda, aniversário quer dizer, a gente faz todas as coberturas aí que a galera curtir e a gente tá mostrando aí pra vocês e agora a gente vai lá pro mercado público é, domingão aqui teve uma festa muito irada é, o projeto Mistura Fina do meu amigo Alex DJ e também o pessoal do Box 15 aqui do mercado público e também o Açaí do Porto reunindo uma galera toda aí do pagode aí deixa eu ver o nome que eu sempre esqueço meu Deus do céu pessoal do Rare Feito meu Deus, eu tenho que ler aqui porque é muita banda, é muita coisa mas é isso aí pessoal do Rare Feito aí meu amigão Jorge aí que cuida aí se vocês quiserem também contratar essa banda já vou dar o telefone agora aí 96777738 falar com o Jorjão que essa banda que vocês vão curtir agora aí juntamente com o DJ ah, deixa eu falar do DJ também, né meu já que eu falei da banda aí o Alex vai me matar meu amor de Deus se você contratar esse DJ que você vai curtir agora aqui no programa Toramente TV 91201055 é, aí ó até o fly aqui o negócio é muito bom cara, é gente boa então vamos curtir aí no mercado público e antes de mercado público meu Deus do céu, cara vamos ver a tentação do mate meu eu comi um açaí muito irado no final meu, coisa gostosa pra caramba então vamos curtir aí a tentação do mate e depois vamos curtir essa é a festa muito legal foi o projeto Mistura Fina do nosso amigo Alex DJ valeu? e eu fui terminar de editar curtindo o somzinho claro e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se a saudade afetar, não vou chorar, mas tentando olhar, não vou chorar. Eu vou só vir pra chegar, querendo me acompanhar, eu não vou desanimar, jamais não me perca. Eu vou tentar, eu vou compor, pra esquecer o sabor. Um dia eu vou encontrar minha felicidade, e já perdoei as maldades que você me deu. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Um dia eu vou encontrar minha felicidade, eu vou encontrar minha felicidade. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus. Deus querido, é um dia que sabe até, talvez, que tenha o nosso amor de Deus.